Eu quero pedir, presidente Jair Bolsonaro, decrete um jejum para a nossa nação, independente de se as pessoas são evangélicas, católicas, espíritas, presidente Bolsonaro, por favor presidente, decrete um jejum, nós podemos decretar um jejum daqui com os pastores, com a nossa congregação, mas o senhor é uma autoridade, presidente Bolsonaro, se você for em rede nacional pedir um jejum, que jejue o espírita, que jejue o ateu, que jejue o maçom, que jejue o budista, que jejue o islã, que jejue os católicos, que jejue o evangélico, porque querido, numa pandemia, não tem mais religião que se estabeleça, amém? Não tem mais religião, é um só Deus, é um só espírito, é um só corpo, o senhor tem essa autoridade, presidente Bolsonaro, de ir em rede nacional e pedir um jejum, marcar um dia, de uma hora a tal hora, dizer, nós vamos todos jejuar, todos, todos vamos jejuar, foi assim que aconteceu em Nínive. Tenho certeza que o Brasil sairá dessa muito mais forte, muito obrigado a todos vocês e àqueles que têm fé e acreditam, domingo é o dia de jejum. Glória a Deus, aleluia.